Mas devido à gravidade do tema, volto novamente. É sobre a ocupação da sede no Rio de Janeiro do Aéreos. E a pedido deles dou a seguinte informação. Atenção, estou repetindo o que eles me pediram. Atenção telespectadores da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Anotem aí, a pedido desses idosos que estão ocupando lá o Instituto Aéreos do Rio de Janeiro. Anotem o endereço na internet, aeronautas.aero. Repito, aeronautas.aero. Vocês podem acompanhar ao vivo a ocupação da sede do fundo de pensão do Aéreos no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, às 15 horas, haverá uma manifestação dos ocupantes sobre a situação atual dentro do prédio pela internet. A ocupação é um protesto. A situação que atinge 100 mil aposentados e pensionistas, mais de 20 mil trabalhadores da ativa, que perderam seus depósitos no fundo e que está sob intervenção há mais de sete anos. Sete anos. Ontem falei aqui sobre o tema e volto a falar devido à gravidade da situação. Os manifestantes afirmam que não deixarão o local até que o governo ou o Supremo Tribunal Federal vote o processo que está na pauta sobre vista do presidente daquela Casa, ministro Joaquim Barbosa, ou que o governo mande um representante para negociar, para sairmos desse impasse. O protesto tem o apoio da Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil, da CUT, de outras centrais e do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Uma ação civil pública responsabiliza a União pela falta de fiscalização do Aéreos e chega e obriga o pagamento integral das pensões e aposentadorias. Os sindicatos já conquistaram o ganho da causa em primeira instância, mas a antecipação da tutela concedida não foi cumprida pela União e o recurso conseguiu, infelizmente, adiar esse pagamento. A indenização, que seria a paga a Varig, está direcionada para o fundo dos trabalhadores. É a única forma de pagar tanto o passivo trabalhista da empresa quanto recuperar o Aéreos, garantindo, inclusive, a recuperação do depósito dos trabalhadores da ativa. A União já perdeu em todas as instâncias, mas segue recorrendo. A decisão final está no pleno do Supremo Tribunal Federal, processo pedido vista, questão de 20 dias atrás, pelo Presidente Supremo, qual, mais uma vez, rogo, imploro, peço. Caminhe o processo para o plenário, para que os ministros possam dar a decisão final. Esse julgamento já entrou na pauta do Tribunal em 8 de maio, mas após o voto da ministra relatora Carmen Lúcia, favorável aos aposentados do Aéreos, repito aqui, o Presidente do Tribunal, ministro Joaquim Barbosa, pediu vistas ao processo e, até o momento, o processo não voltou para o plenário. Esse é o apelo que faço, mais uma vez, tanto à União como ao Supremo Tribunal Federal. Lembro, esse é um processo que vem lá de 10, 15 anos atrás, mas é fundamental termos uma decisão. Portanto, repito, às 15 horas, acompanhe ao vivo pelo endereço aeronautas.aero, a manifestação dos ocupantes da sede do Fundo de Pensão do Aéreos, no Rio de Janeiro. Senhor Presidente, quero também aproveitar o tempo que o vassalente está me dando nesse início de sessão, porque acho importante o documento que vou ler aqui. Há 14 anos, senhor Presidente, eu venho aqui lutando junto com os senhores, porque todos votaram comigo, para a gente acabar com o fator previdenciário. Foi unânime aqui no Senado. Está lá na Câmara, a Câmara dos Deputados é que não vota. Eu considero essa lei o maior inimigo dos trabalhadores e trabalhadoras e aposentados e pensionistas brasileiros. Já fizemos greve de fome, vigília, para chamar a atenção lá na Câmara. Mas me parece que, até o momento, a Câmara não acordou para o movimento das ruas, para que esse tema seja votado. Siga o exemplo do Senado. O Senado votou por unanimidade. Esta Casa, repito, o Senado da República, no ano de 2008, 2008, 2008, 5 anos atrás, aprovou por unanimidade o fim do fator previdenciário. O projeto, que aqui apresentei e foi aprovado, está na Câmara. Hoje, ou seja, está na mão dos deputados federais. Faço um apelo ao presidente daquela Casa, o presidente Henrique Alves, que coloque a matéria em votação e cada um expresse o seu ponto de vista. O fim do fator é mais do que urgente e é necessário. É um clamor das ruas da sociedade. Só não enxerga quem não quer ou não compreende o mal que esta lei faz a todos os brasileiros. Faço mais um apelo, enfim, à Câmara que vote a matéria. Vote o fim do fator previdenciário. Ou se construa uma alternativa, como os muitos já apresentaram, que seria também um caminho.